dia 14 aqui ainda temos a lua ainda termina uma oposição com mercúrio né é uma outra foi mercúrio inclusive tá no grau anarético né tá no último grau ali de capricórnio é 29 44 ao meio-dia no dia 14 de fevereiro e vai estar se preparando para entrar em aquário onde mercúrio tem uma uma certa prerrogativa em aquário né alguns algumas correntes de astrologia de pensamento astrológico determinou ali que olha aqui no dia 15 dia 15 mercúrio ingressa em aquário né algumas correntes do pensamento astrológico entendem que mercúrio também estaria até exaltado não é uma dignidade planetária como de exaltação em aquário a gente sabe que é tradicionalmente mercúrio tá em domicílio em gêmeos em virgem exaltado em virgem também mas é bastante simpática essa ideia de que mercúrio se exaltar em aquário por força das questões que aquário tem que se conectam muito bem com a ideia de telecomunicações de difusão é de difusão coletiva de ideias né isso é muito mercurial então mercúrio em aquário fica muito confortável mesmo que não seja de fato mesmo que jamais possa ser considerado é exaltado ali é a uma simpatia muito forte entre mercúrio e aquário até quando aquário teimosamente né resolve defender uma coisa que é impraticável é que é impraticável que às vezes por causa do individualismo aquariano tão forte as pessoas pensam que aquário todo coletivista não ele é individualista ao extremo a necessidade aquariana de isso não é defeito é é uma das virtudes só que às vezes a virtude quando exagera cria problemas para todos os 12 signos então às vezes o aquariano fica tão preso ali na nas suas ideias que é tão individualista que perde a noção de que ele precisa ceder aos demais para que o benefício seja comum e não só aquele que defende ele com a sua ideia acontece muito isso né é muita gente que nega benefícios científicos por exemplo comprovados visíveis na mão assim às vezes tem defendem as coisas porque eu tenho imunidade alta né imunidade alta não preciso de vacina é isso é uma coisa com a essa cara né de vou defender a minha individualidade a despeito de qualquer é necessidade possibilidade coletiva então vamos lá isso aqui é o dia 14 é depois dessa dessa digressão aqui a lua aqui em leão fez ali uma oposição com plutão mas ela ainda não chegou nem a órbita de oposição com saturno nem a quadratura com urano um dia mais outro dia que é um pouquinho o dia mais grave aqui né tão grave quanto dia 13 talvez um pouco mais é precisamente este aqui dia 15 e essa digressão que eu fiz minutos atrás ela se aplica perfeitamente aqui no dia 15 e que as pessoas com grau de individualidade muito forte que querem explicitar a sua forma original de pensar e que jamais tentem me coagir a proceder tal como a manada tal como o cardume faz às vezes a pessoa fica tão absorta nisso que ela vai agir de uma maneira que é oposta a sua principal natureza que a racionalidade vai usar de justificativas muito aparentemente racionais ou até pseudo científicas para justificar uma atitude é justamente numa fase como essa que esse individualismo ele ganha muita potência é a quadratura t com a lua urano saturno depois vai pegar o sol envolvendo signos fixos touro leão e aquário é justamente uma fase como essa que esse individualismo ele começa a se tornar pernicioso em que a coisa individualista assim tipo é eu não interfiro na sua vida e basta que você não interfira na minha todos nós seremos amigos isso é maravilhoso né isso é lindo de morrer uma das maiores virtudes oranianas aquarianas na bonito demais porém quando isso aí extrapola toda e qualquer fronteira entra naquela coisa assim é eu não vou fazer você não pode me pedir de entrar sem máscara nesse recinto com 200 pessoas porque você está ferindo a minha liberdade e a ea ea a consciência que a pessoa precisa ter quando vai para um recinto em que o respeito que precisa ter pelas outras pessoas né às vezes a pessoa não cede é justamente eu tô dando um exemplo grosso modo mas é justamente esse tipo de individualismo que impera numa fase assim essas pessoas que respondem mais rapidamente esse tipo de coisa podem criar problemas então é uma fase de muita teimosia de muita ruptura de crise nas coletividades podem podem haver manifestações mais intensas é uma terça-feira o dia 15 normalmente se fazem manifestações assim fim de semana mas isso aqui é a terça-feira podem ter situações em que as coletividades entram em confrontação outra vez né e tudo derivado desse padrão o dia 16 ainda traz ali um rescaldo dessa tendência difícil dessa tendência mais nefasta com a lua em oposição já saindo da oposição com saturno e formando ali uma oposição com sol que a lua cheia o momento em que há uma lua cheia e a lua essa vai ser a lua cheia ali de do sol em aquário né com a lua em leão toda a lua cheia é uma potencialização de fatores que foram inoculados ou um tempinho antes no caso ali no começo do mês de fevereiro quando a lua foi quando houve uma lua nova em aquário né e aquelas tendências mais belicosas mais conflituosas prometidas pela quadratura sol urano pela conjunção sol saturno elas vão atingir um clímax aqui justamente no dia 16 então dia 15 e 16 são dias mais críticos e ainda fica valendo dia 16 todas essas digressões que eu mencionei aqui que eu fiz aqui minutos atrás também se reparem que o grande sextil cósmico ele já não tá tão claro aqui nessa altura do campeonato mas está muito muito poderoso nessa grande vantagem de martin em capricórnio já vem já mencionei isso é precisamente a gente colocar as coisas em prática fazer as coisas acontecerem ter planos planos de execução e executar os planos né mais interessante ainda é só sair fazendo e e o martin que tá já dissipou o bom aspecto com urano e já dissiparam também o bom aspecto com o júpiter mas estão para formar especialmente o martin um bom aspecto com netuno que é até um aspecto curador é um aumento de resiliência de potência de concentração entre as emoções e os o fazer entre a necessidade de se provar de se de de se colocar à disposição do desafio e a empatia a compaixão a necessidade de fazer com que o até o poder de renunciar né quer dizer a uma uma atenuação dos ergos coletivos do excesso de narcisismo que aliás narcisismo não falta neste mundo e depois do advento das redes sociais parece que o narcisismo que já existia se multiplicou por dois ou mais né o dia 17 de fevereiro de 2022 ele tem aqui a oposição da lua com júpiter quinta-feira também né é uma oposição com júpiter um excelente aspecto que vai formar com 17 18 aliás eles estão na minha listinha aqui de dias mais favoráveis dias 17 18 olha aqui que maravilha olha aqui o dia 18 olha aqui o dia 17 quinta e sexta-feira né então temos aqui o uma descompensação ali da lua com júpiter que pode ser um dia assim meio ele ele seria muito desorganizado se não houvesse esses excelentes aspectos aqui da lua com urano e da lua com vênus e marte e assim muito organizado é aquela hora que a gente dá passo maior que a perna é quer abraçar o mundo com as pernas quer fazer tudo ao mesmo tempo a gente confia que vai conseguir realizar as coisas de qualquer jeito e não se planeja mas não é o caso aqui seria isso seria se houvesse só essa oposição com júpiter nesse caso aqui pode ser um pouquinho de excesso de confiança mas temperado aqui pela capacidade de ponderação pelo bom senso de terceiros que interferem nas ações e não 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 coloca toda a força num passo só faz um pouquinho de cada vez os amigos podem fazer os colaboradores podem dar essas dicas durante esse dia mas a gente já sabe que a quinta e a sexta-feira vamos colocar aqui na sexta que sexta-feira dia 18 são dias muito produtivos só precisa ter esse essa cautela aqui com os detalhes que se perdem com a coisa assim que fica um pouquinho fora de foco né a gente colocar quer quer dizer as coisas de uma maneira muito nítida e dá muita margem para interpretação durante uma fase assim o dia 18 que ele tem de chato são aquelas coisas assim que coletivamente a gente pode ver notícias sobre agravamento no aumento de de casos de convite eu tenho assim a impressão pelos bons aspectos que o sistema de vacinação tá vai estar tão avançado que o que poderia ser uma piora vai ficar retido ali né mas também não tem grandes melhoras além disso seguir ali com um meio a meio né mas o bom aspecto aqui que vai ter com plutão né vai ser realmente uma capacidade de concentração fora do comum e muito bom para lidar com finanças para ver o que é preciso dividir quais são as partilhas financeiras as divisões de tarefas dentro de um sistema de uma organização de uma empresa de uma organização fraternal de uma família tudo isso aí fica muito favorecido dentro das divisões de tarefas divisões de recursos das das formas mais é justas podem ser as formas mais igualitárias mas também as formas mais justas de distribuição de recursos angariados com esforços vênus tá vênus e marte formando sextil aqui com netuno né olha olha os artistas olha os músicos ganhando mais relevância olha aí a possibilidade de fazer alguma coisa que seja ao mesmo tempo lúdica prazerosa e ao mesmo tempo lucrativa tudo ao mesmo tempo então vale para comerciantes vale para quem tá para quem tá namorando então esse período aqui é excelente aqui que não quer quem não tá precisando trabalhar durante essa fase aqui é excelente porque às vezes a pessoa tá com investimentos investimentos dando retorno justamente ali e aqui na no dia 19 vamos ver aqui nas minhas anotações vinhos o dia 19 a tem a lua em libra ela já começa o dia 19 com bom aspecto com mercúrio ou é o dia da persuasão né dia 19 dia vim são os dias da persuasão com a lua passando ali em libra persuasão por gentileza persuasão por argumentações sólidas convincentes bem demonstradas fluidas é o dia bom para estudar para encontrar recursos para se colocar no lugar do outro assim tipo deixa eu entender o contexto que o outro tem antes de abordá-lo de forma que eu possa formar mais alianças e dirimir dúvidas do que gerar oponências e aqui é justamente são são dois dias maravilhosos para isso já começando ali com a lua em bom aspecto com mercúrio você que precisa se comunicar bastante e que precisa deixar as pessoas cientes mas cada assim o quanto possível menos insatisfeitas tá aí um período excelente para comunicar coisas é de peso né é um sábado dia 19 a o mercúrio já tá começando a se aproximar da quadratura com urano então é sábado e domingo é que ainda são dias bons para chegar esses finalmente só que aqui ó domingo já tem uma fase ali que é o dia 20 é um dia crítico aqui especialmente para romance pra é um dia que os as pessoas que querem afoitamente arrumar um relacionamento da ficando com os burros na água né é aquela hora em que as pessoas que falam assim mas vê aí essa pessoa vai voltar para mim vê aí seu encontro casual que eu tive semana passada vai me telefonar é muito fica muito instável muito improvável de ter retornos aqui nesses dias né especialmente a 20 que é um domingo ali muito complicado na fazem que às vezes as pessoas gastam dinheiro só para compensar suas carências e em compensação é um bom dia para que as pessoas possam planejar o restante da semana ali com um bom trigo no com saturno é um momento em que se a pessoa tiver um pouquinho de paz sossego isolamento quietude vai vai ter uma estrutura muito boa para ter tranquilidade ao longo da semana e olha que vai precisar olha que o que está chegando cada vez mais próximo dessa quadratura com urano